Evangelizar nossa missão, 19 de março, dia de São José, é o cantinho especial do Santo do Dia, aqui pelo projeto Evangelizar nossa missão, e hoje nós celebramos o protetor da Sagrada Família, o patrono da nossa igreja, São José. Peçamos a intercessão de São José. Celebra-se hoje, 19 de março, a solenidade de São José. Neste dia, a igreja espalhada pelo mundo todo, recorda solenemente a santidade de vida do seu patrono. Esposo da Virgem Maria, modelo de pai e esposo protetor da Sagrada Família, São José foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a igreja de Cristo. No Evangelho de São Mateus, vemos como foi dramático para esse homem acolher misteriosa, dócil e obedientemente a mais suprema das escolhas, ser pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 24, diz O Verbo Divino quis viver em família. Hoje, deparamos com o testemunho de São José, José que significa Deus com mula de bens. Mas, para que este bem maior penetrasse na sua vida e história, ele precisou renunciar a si mesmo e, na fé, obedecer a Deus, acolhendo a Virgem Maria. Da mesma forma, hoje, São José acolhe a Igreja, da qual é o patrono e é o grande intercessor de todos nós. Que, assim como ele, possamos ser dóceis à palavra e à vontade do Senhor. São José, rogai por nós. Amém. Evangelizar nossa missão. Evangelizar nossa missão.